Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora, já tentei ir embora, mas meu coração, está preso a você. Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Não sei dizer, o que vou fazer, pra me livrar desse amor. Eu quero é mais, viver em paz, e ser feliz, seja como for. Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. Uai, seu app de vídeos curtos.